Pessoal, a gente está aqui agora com o Cami, sim, o próprio Cami, que foi exatamente o Cami que vocês pensaram. E vamos fazer umas perguntinhas para ele, né? Então, me conta para mim como que é ser um jogador de esportes no Brasil. É uma experiência extremamente bizarra, porque eu comecei muito cedo e na época não tinha nada, então para mim é muito mágico ter visto o cenário crescer e se desenvolver desde os primórdios mesmo aqui no Brasil. Claro, já tinha um cenário mais desenvolvido na América do Norte, na Coreia, mas aqui não tinha nada, e agora tem. Então, eu fico muito feliz de ter feito parte dessa história que continua crescendo aí. Você começou basicamente no começo, igual você falou, Taos. Para você, que viu, o que você acha do cenário para possíveis futuros jogadores? Você acha que é mais tranquilo, Taos? Eu acho que quanto mais tempo passa, mais acessível fica para novas pessoas entrarem no cenário, conseguirem criar sua imagem, entrar nas equipes e participar dos campeonatos. Porque hoje em dia é muito mais acessível, tem mais campeonatos, tem mais empresas, times, patrocinadores mesmo. Então, para quem quer realmente seguir isso como profissão, hoje em dia é mais fácil. E eu acredito que continue nessa tendência de cada vez mais fácil, mais acessível. Porque conforme o cenário vai crescendo e se desenvolvendo, claro, a gente vai precisar de novas pessoas. Então, gente, me corrija se eu estiver errada, mas a Pei está escrevendo um livro e o personagem principal é o Kami. Kami, me fala um pouquinho sobre isso. Como que foi, de repente, virar para você? Então, a ideia é mais ou menos, como acontece com alguns youtubers de Minecraft, o Rezende fez um livro também desse mesmo estilo. Eu, basicamente, vou ser um personagem com um livro de ficção e eu, sinceramente, não sei ainda como vai ser, não sei exatamente o que esperar, não sei mesmo. Mas eu acho que vai ser algo muito bacana, eu acho que é o primeiro desse tipo no LoL. Então, acho que vai abrir muitas portas e tende a ser uma experiência muito bacana, tanto para mim, por estar fazendo isso, quanto para o torcedor, porque realmente eu acho que é uma novidade mesmo, então tende a ser muito divertido. Agora, conta para o pessoal, quem é o seu personagem que você mais gosta e qual o item que você mais gosta de usar? O personagem que eu mais gosto muda toda semana, mas no momento eu estou apaixonado pela Cassiopeia. E o item que eu mais gosto é a Morela. Mas por que a Cassiopeia? Não dá para dizer, né? É porque eu jogava com ela muito tempo atrás, desde que ela lançou, eu gostei muito de jogar com ela, só que ela teve uma fase que ela estava muito ruim, mas agora ela voltou, então, a Cassiopeia e o Aziz são os meus dois favoritos, sabe? Sempre, não estou fazendo nada, dá vontade de jogar. Não, então tá. Bom, pessoal, esse é o Clube e tal, e obrigada, verdade, até logo.